Para Ricardo Ramos, a saúde do povo de Oricuri é fundamental. Ricardo Ramos construiu uma unidade básica de saúde novinha para os moradores do distrito do Limoeiro e região. E a gente só tem a agradecer, né? Porque receber um OBS desse aí no sítio, o Ricardo Ramos, sempre ajuda, né? Para o povo da Rosa, para o povo mais humilde. E a gente agradece muito por esse trabalho dele, né? Merece, merece mais quatro anos, né? Esse posto foi mandado do céu. Limoeiro, Dourado, Chapada do Severo, T.U., Marmeleiro, Piau. Essa gente, tudo foi beneficiado com essa UBS. Eu venho aqui, pego minha medicação e nunca falto, não. E se qualquer um adoecer, essa gente tem que tirar para a rua. Menino, só esse posto. E o Ricardo veio aqui, foi maravilhoso. A UBS de Limoeiro tem atendimento médico todos os dias. E a comunidade está muito satisfeita com o atendimento. Vote 45!